Fala rapaziada, infelizmente o Corinthians perdeu aqui na Neuquímica Arena por 3x1 para o Novo Horizontino e assim chega a quarta derrota consecutiva no Campeonato Paulista. Em cinco rodadas, perdeu quatro, venceu apenas na estreia contra o Guarani também aqui na Neuquímica Arena. E o jogo do Corinthians, primeiro tempo muito abaixo, o Novo Horizontino também não ofereceu muito perigo, mas o Corinthians tentava se defender, fazia um trabalho até ok, mas no ataque não tinha criação de jogada. Os jogadores toda hora eram, parecia que ficavam fixos na posição, não tinha movimentação, ultrapassagem, era mais do mesmo toda hora, então facilitou a marcação do Novo Horizontino. Teve um lance ou outro que chamou mais atenção, aquela do Pedro Raul, que deu o giro no zagueiro, finalizou e acabou perdendo o gol, que não pode perder, né, o atacante do Corinthians. Chegando agora, tudo bem, dois dias de casa, mas não pode perder um gol assim. E também depois o lance do Matheus Araújo, um cruzamento que ele finalizou pelo lado do gol, bola cruzada. Mas, no geral, primeiro tempo muito abaixo, um time apático, o Maicon, não conseguiu dar dinamismo nem no ataque, nem na defesa, parecia muito perdido, algumas vezes até afobado. O Ranieri, talvez o destaque, junto do Raul Gustavo, dois jogadores que mais fizeram feijão com arroz, né, fizeram o que sabem fazer, o Ranieri sempre muito raçudo, chegando firme nas jogadas, recebeu até um cartão amarelo. E o Raul Gustavo fazendo a função de zagueiro, afastava a bola quando precisava, de cabeça, por baixo, junto com o Félix Torres. No restante do time, nada a se destacar, inclusive muito abaixo, mas uma atuação muito ruim do Corinthians, essa é a palavra. Segundo tempo, o Novo Horizontino abriu o placar pouco antes do intervalo, uma cabeçada. Segundo tempo começou, não deu nem tempo, o mano não tinha mexido, e o Novo Horizontino ampliou logo nos primeiros minutos, fez 2x0. E assim, aí o estádio nessa hora, sentiu o gol, parece que o Corinthians em campo não corresponde ao que a torcida faz, mas a torcida falou, tá bom, tomou 2x0 aqui em casa contra o Novo Horizontino, não tem mais o que a gente possa fazer. Depois de todo o apoio no primeiro tempo. E depois do terceiro gol do Novo Horizontino sai, inclusive, um detalhe, o Mano Menezes ele mexe 3x0 no time, coloca Fausto Vera, Arrojas e Yuri Alberto, e no mesmo momento, ele tira o Mahanielli, torcida vai a muito o Mano Menezes por conta dessa substituição, provavelmente querendo a saída do Michael e não do volante número 14, que vinha sendo talvez o destaque do Corinthians na partida. E logo depois, as mexidas são feitas, logo depois o gol do Novo Horizontino, terceiro, numa linda jogada tabelada pelo lado direito, sem chance de defesa para o Cássio. Entraram na área, assim, com facilidade. O Corinthians não mostrou qualquer pressão, não assustou o Novo Horizontino em nenhum momento, e só foi mostrar algum esboço de ataque, alguma reação. Lá no final do jogo, quando o Mano colocou o Wesley, ele entrou fazendo muita fumaça pelo lado esquerdo do campo. Talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians de ataque, ao lado do Iroberto, que fez o gol. Ele começou o jogo indo para cima, entrou ligado, fez algumas jogadas boas pelo lado esquerdo do ataque, mas muito pouco ainda. O Corinthians conseguiu um gol depois de uma jogada dele, inclusive, mas é difícil, né? O Corinthians é uma fase muito grande, já pode falar que é crise. A torcida até pediu a demissão do Mano depois, falaram que o Mano não é digno para o cargo de treinador do Corinthians. Entre pedir jogador, críticas ao Augusto Melo, aos jogadores, pedindo mais raça, cobrando também, porque não pode perder 3x1 para o Novo Horizontino aqui na Nelquímica Arena, quase 40 mil pessoas, e o time jogou como se estivesse num treino, numa pré-temporada, um ritmo totalmente diferente. Então precisa mudar para as próximas rodadas. Vamos ver, porque quarta já tem um clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro. É um jogo que, se não era tão difícil no começo do ano, agora já tornou uma final, outra final que o Corinthians vai ter que disputar. E a briga é pelo rebaixamento. O Corinthians tem três pontos somados apenas, e já começa a fazer cálculos para ver se pode entrar ou não na zona da degola do Paulistão. Lembrando que só os dois piores times do Campeonato Paulista são rebaixados. Mas é isso, esse foi o panorama geral aqui da partida. Corinthians 1, Novo Horizontino 3. Valeu, fiel, tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.